Os salves de hoje são para Luciano, Luiz Felipe, tamo junto parceiro, Piu Games, me divulga, tá aí divulgado cara, Fausto, está aí, um abraço aí para o grupo do PS4, eu tô lá galera, tô lá nesse grupo, Flávia, Agape Vocal Group, obrigadão cara, e abraço também, não me assista, mas assista esse cara lá, ele é bom, Samist Play Gameplay, Canal da Bé, Roger End Play, obrigadão cara, e tamo junto, Ita França, tá aí, mandado um oi para você, eu sou nerd, sou curioso, esses caras que é curioso são bons, isso aí cara, tamo junto, Jonathan Ederson, Zoraide Zosita, está aí, seu nome divulgado, Yuji Extreme, está aí parceiro, divulgado, esse minho é bom, viu, Caramba Quato, Sid Juli, Lu Araújo, Meu Mundo Bizarro CS, Tediosamente, está aí, Top Feminices, Letícia Luz, Foda dos Games, está aí, tamo junto, e é isso aí galera, se você também quer mandar salve, já deixa nos comentários aí, um salve para o próximo vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês, sejam bem-vindos de volta aí ao canal, e eu dei um pouco de sumida aí, mais ou menos de uma semana, porque minha filha nasceu aí galera, estou muito feliz, a sensação de ser pai, para a primeira vez, é maravilhosa, as fotos dela estão passando aí na tela, para quem não viu está aí, e a sensação é inexplicável. E galera, nós vamos continuar aí, com essa série aí, muito bacana, do Metal Slug, e vocês quiserem continuar mais, faz aí, é só deixar no comentário, continua, continua, e aproveitando, e vocês podem pedir salve também para o próximo vídeo, que no começo do vídeo, eu vou mandar salve para a galera aí na tela, beleza? Então é isso aí, vamos continuar e fui! Parece que tá fácil, não sei, não, agora tem até bomba aqui, ó, é, que é isso aí, esse cara vem com facão? Não, agora eu vou morrer na rua, eu dei mole, né, é, pra ter, enfim, mas tá bom, tem até mousseira aqui nesse aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, ó, E aí, é, 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 Olha aqui, Noel! Podia ter alguém pra me ajudar, né, velho? Pô, algum... Algum Goku que dá a vida aqui. Ai! Ó, isso é top, hein? Mas aqui já destrói. Vai, vai ver, destrói, destrói. Isso! Aí, ó. Isso, vambora, vambora. Aí, vamos economizar a bala, né? Porque a Gweki tá doido. Vai lá, vai lá. Não tá tão assim também, não. Mas por enquanto tá fácil. Olha os moceguinhos, esqueci dos moceguinhos. Nossa. Ah, esqueci de pegar o negócio da menina. Mas já é. Ai, 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 ai. Nossa. Precisa armar de ele, que é osso. Ai, eu tô sem granada. Eu lembro que tinha um negócio aqui, velho. Que é, tipo... Nossa. Não preciso pegar isso, não. Vai aqui. Opa, essa é lazy. Não, não é não. É fogo. Ai, cacete, velho. Virei mumos. Ai, cacete. Ai, cacete. Ai, cacete. Ai, cacete. Ai, cacete. Vambora, vambora. Ah, velho. Agora... A camuma é horrível. Nossa, nossa. Ai, cacete. Nossa, eu sei que você... Enquanto eu tomo mais uma, eu... Nossa, eu me ferro. Vai, pula. Tentar passar aqui sem perder, mas... Isso é difícil, velho. Filma pra os outros que você sabe como é. Morrer! Perdi, perdi. Ah! Continue, vamos lá. Continuar com o... Vamos lá, vamos lá. Não vou me dar pra vencer. Vambora, vambora, vambora. Nossa, será que eu pego? Ai, nossa. Quase, quase, quase. Tá bom que eu sou habilidoso, hein? Eu acho. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vai, vai, vai. Não, daqui eu não preciso pegar, né? Ah, mas peguei, né? Fazer o quê? Vambora, vambora. Eu não sei qual que é melhor. Se é essa ou aquela do F lá que eu pego, velho. Mas as duas são boas. Agora tem que derrotar. Tem que derrotar. Nossa. Já tem que ser isso aqui. Aí, ó. Isso. Três de uma vez. Que isso, hein? Que tá parecendo o Exterminador do Futuro. Só falta um moncego me matar. Moncego, velho. Imagina você morrer com um moncego. Eu lembro que tá chegando o chefe aqui já, hein? Porque ele já tem esse negócio aqui. Já podia, tipo... Cada negócio é pegada, aquele ali de transformar em um homem. É juntar, né, velho? Mas vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não sei o que utilidade desse gato, tá pra tuadinho. Não tem a ver o gato, tá te dadinho. Ai, ai, ai. Olha o chefe, olha o chefe. Já chegou o chefe, olha o chefe. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Vamos, vamos! Ae, nossa! Ai, nossa! Ai, minha coisa tá quase destruindo! Não, é. É destruir meu negócio! Vai, vai, vai! Nossa, tá difícil! Ae, nossa! Não sei se eu vou conseguir passar sem morrer de novo! Ae, ae! Nossa Ai, ai, ai Fica com isso Vai, vai, vai Consegue, nossa Ai, não tevei, nossa Cai sem querer, velho Vai lá, vai lá Conseguiu Aí, ó Tamo junto, é nóis Passamos Passamos, passamos Passamos Aí, ó, vai lá, vamos ver Mission, start Mission, start Start E é isso aí E nós vamos continuar no próximo vídeo Agora, parte 3 do próximo, hein Esse é parte 2 e o próximo é parte 3 Não, lógico, né, senão seria Pelo amor de Deus, não seria parte 4 Então é isso aí, tamo junto Já se inscreve no canal aqui E o próximo vídeo aqui É isso mesmo, vou deixar aí na tela E é isso aí, tamo junto E fui Tchau, tchau 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 Tchau